Música Ontem procuramos assumir poucos riscos, conseguimos achar boas linhas, bons caminhos e no final temos um dia relativamente bom em relação aos competidores. Música Vamos tentar dia após dia, né? Todos os dias vão ser muito duros, velejando dia após dia, o mais conservador que for possível. Música Muito receptivo com as pessoas de fora, é a primeira vez que eu venho aqui e estou gostando muito do lugar e das pessoas. Música 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 Música